Muita gente tem me enviado mensagens pedindo para fazer um vídeo mostrando como comprar bitcoins. Então eu vou mostrar algumas formas, entre as inúmeras que existem. Vou começar com a mais básica, que é simplesmente você comprar de alguém que você conhece. Se a pessoa está pedindo um preço que você aceita, você compra pessoalmente e acabou. Um dos sites que promovem essa compra pessoal, uma das formas pessoais ou online, é o LocalBitcoins. Então aqui você tem a reputação dos vendedores, ele até mostra pessoas que estão perto de onde você mora. Você pode colocar seu endereço aqui e ver a reputação e negociar. Ele tem um sistema de scroll para garantir segurança na sua compra, então é um dos sites que você pode usar. Lembrando, já adiantando que o Bitcoin não depende de nenhum site, isso aqui é apenas um facilitador. Outra forma aqui no fórum Bitcoin Talk, tem uma subseção em economia e mercado. Então existem muitas ofertas aqui, compro, vendo, vendo apartamento. Enfim, o mercado já está seguindo firme o Bitcoin e é uma outra opção aqui de você negociar, comprar ou vender Bitcoin. Outra forma, mercado livre, só que não é muito interessante porque aqui estão pedindo uma fortuna pelo Bitcoin. Você vê, a cotação agora está a 131 dólares no MTGOX e tem gente pedindo quase 400 reais. Então não compensa, se você comparar aqui com o LocalBitcoins, olha a diferença. R$285,00 é bem melhor pagar menos, claro. Deixando claro que o fato do Bitcoin ser vendido por um preço maior, você tem que analisar os dois lados da moeda. Um, que você vai pagar mais em relação ao que você paga lá fora, mas também na hora que você vai vender você ganha mais. Então você tem que analisar os dois lados. A outra forma, o mercado Bitcoin aí, o pessoal já conhece, é a única bolsa aí do Brasil. Vão aparecer outras bolsas, tá? Mas enfim, por enquanto não está dando para depositar em reais, mas segundo o site em junho já vai poder. Seria uma das formas aí também, análoga ao MTGOX, que é o que eu vou falar agora, né? Para você transferir para o MTGOX, você pode usar o BitInstant, que é uma empresa de Nova York. Pagar por boleto, eles têm uma parceria com o E-Banks aqui. E enfim, aí você manda lá para a sua conta do MTGOX, que é a principal bolsa de Bitcoin do mundo. De novo, vou frisar, não existe site oficial do Bitcoin, ok? Todos esses sites aqui, cada um tem um sucesso em maior ou menor grau devido ao seu mérito, devido às pessoas usarem. Não significa que, porque a principal bolsa aqui é o oficial, isso não existe. Lembre-se que o Bitcoin é uma rede descentralizada, é uma moeda baseada em uma rede descentralizada. E aí, voltamos aqui ao site onde você vê a cotação do MTGOX. Eu também queria deixar claro que o Bitcoin não depende de moeda alguma. O fato de ele estar cotado em dólar é apenas uma conveniência, porque o dólar é a moeda mais influente do mundo. Você pode ver a cotação em qualquer outra moeda, euro, dólar canadense e assim vai. Então, inclusive você pode ver de outras bolsas também. O BTCE, por exemplo, que é russo, está com uma cotação menor do que o MTGOX. Enfim, você transferindo os fundos para cá, você pode negociar, compra e venda a qualquer valor. E aí fica a seu critério. Então, é isso. Eu acho que eu dei uma introdução aí, eu coloquei os links todos na descrição. E reforçar aqui o blog que eu abri para as lojas que aceitam o Bitcoin. Eu continuo aceitando sugestões. Se você é lojista e aceita Bitcoin, envia seu site para o meu e-mail que eu vou divulgar. Então, você só tem a ganhar. Se você conhece alguma loja que aceita Bitcoin aqui no Brasil, também me avise. Então, é basicamente isso. Vamos usar o Bitcoin que vai ser bom para todos.